Olá pessoal, como vocês puderam notar pelas aulas que nós passamos aí, que existem há formas de a gente trabalhar com posicionamento de elementos aqui no CSS, se for usar CSS puro como era no início, é um pouco complicado, vocês viram que envolvem várias propriedades para criar um layout mesmo, um visual para sua página ali, um visual onde os itens estariam distribuídos na forma de distribuição dos elementos na tela, acaba se tornando um pouco complexa, e isso gastaria para a gente conseguir fazer esse processo com CSS puro, como era feito no início, e demorar bastante tempo para a gente poder chegar a um conhecimento suficiente para a gente criar layouts complexos, utilizando CSS puro, a gente não dispõe desse tempo, então por isso que na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre algumas ferramentas que foram incorporadas ao CSS ao longo do tempo, e também frameworks que foram criados a partir do CSS que vão ajudar a gente a criar layouts muito mais ricos, dinâmicos, responsivos, né, que é aquela parte do layout onde vai poder ser utilizado com um celular, numa tela maior, né, até mesmo numa TV gigantesca ali, uma TV grande, né, então isso é responsividade, então nós vamos ver ferramentas que vão auxiliar a gente a criar esses layouts responsivos para que nós possamos ter um site, né, bem estruturado, estruturado, bonito, agradável para o cliente, né, agradável para as pessoas que nós estamos acessando. Então a primeira coisa que nós vamos ver, eu vou mostrar aqui para vocês, que no próprio, a partir desse problema do posicionamento de elementos, de criação de layouts, o próprio CSS ele trouxe evoluções, né, ele trouxe várias evoluções com ele para que a gente pudesse trabalhar com essa parte dos layouts, né, parte dos layouts aí. Então ele trouxe para a gente formas de trabalhar da maneira mais intuitiva, mais fácil, né, para facilitar a vida das pessoas aí. Então eu vou mostrar aqui para vocês hoje algumas dessas ferramentas que vocês vão poder estar utilizando. eu não vou ensinar elas, né, da maneira como eu, seria interessante, digamos assim, né, a gente poder aprofundar no conhecimento disso, mas eu recomendo que quem quiser trabalhar pessoalmente com a parte do cliente aí que estude bastante essa parte, né, porque é muito interessante e óbvio que é muito importante também. Então olha só, aqui nesse, no site do W3Curso, eu vou mostrar aqui para vocês uma das coisas que nós temos aqui, tem os tutoriais, né, como vocês já viram aqui, de várias linguagens, por exemplo, tem HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, PHP, Bitstrap, né, e outros linguagens aqui que a gente, Java, né, e outros linguagens que a gente pode aprender aqui. Entre elas está o CSS, então, já viu esse site algumas vezes, então olha só, aqui nós temos um, uma parte da responsa, falando sobre responsabilidade, né, vocês vão poder encontrar várias coisas interessantes. Uma delas é essa aqui, ó, CSS Grid. Essa parte do CSS Grid, ela é muito interessante porque nós podemos utilizá-la para criar layouts em forma de grade, em forma de organizando como se fosse uma tabela, só que utilizando o CSS para isso, que é a forma correta de se trabalhar. Então, ó, se vocês, né, a gente pode criar um layout parecido com esse aqui, com muito poucos, 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 poucos configurações, digamos assim, né, a gente consegue criar um layout parecido com esse. Aqui no, 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 no W3, se eu clicar aqui no try, né, tente você mesmo, eu vou, eu vai abrir aqui pra gente como foi feito esse layout aqui. Olha só, reader, menu, né, uma parte principal, uma parte da direita principal aqui, um footer, um, um, um rodapé. Então, como que isso foi criado, né, foi criado algumas classes, né, classe item 1, item 2, item 3, item 4, né, e foi colocado como ele, o grid area, né, foi nomeado, né, grid area como header, menu, main, right, footer, né. Então, aí, né, nessa nomeação aí, foi colocada esses, esses itens, olha só, a classe dos itens foi colocada nos itens correspondentes. Se eu, se eu retirasse essas configurações, ia ter lá várias, ia ter lá cinco divs, né, dentro de uma div maior e, simplesmente, texto lá, né. A configuração que faz é o CSS, como vocês já estão vendo aí nas aulas anteriores. Então, foi criado aqui, ó, um grid container, olha só. Então, um grid container é, seria uma div que englobou todas essas outras, né, como se fosse uma caixa maior, onde todas essas menores estivessem dentro. E aí, foi colocado essas outras divs aqui. Como foi organizado isso? Então, foi organizado aqui no CSS. Ó, o grid container, que é essa caixa maior, foi colocado que o display dela, olha só, a propriedade display, tem algumas, a gente viu anteriormente, a gente viu display block, display inline block, né, display inline. Então, tem algumas propriedades de display que foram criadas posteriormente, para ajudar exatamente nesse processo de criação do layout. Então, ó, o grid container mesmo, o display dele é display grid, né, e aí foi colocado o template das áreas, né, grid template áreas, sabe, dizendo, então, como que ficaria o nosso template. Olha só que interessante que é. Então, o que que aconteceu? Ele colocou aqui, header, header, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. O que que isso significa? Significa que o layout dele foi dividido em seis partes, em seis partes, certo? E o header, né, o header, ele vai ocupar todas as seis partes. Então, ó, o grid area header vai ocupar todas as seis partes, vai ocupar toda a extensão aqui do layout, né. Depois, o que que ele colocou aqui? O main, ele colocou quatro vezes, é, o menu, né, na verdade, ele colocou o menu, né, o menu para ocupar uma dessas partes. Na segunda linha, né, olha só, olha aqui, ele trata esse template áreas como linhas, certo? Como linhas. Então, são três linhas que foram divididas. Então, aqui tem uma linha, duas linhas, três linhas. O menu, ele ocupou duas linhas, né, mas, depois nós vamos ver como que ele fez isso. Então, aqui, ó, na primeira linha, o header ocupou todas as linhas, né, todas as colunas dessa linha. Aqui, o menu ocupou a primeira parte, né, a primeira coluna, o main, as outras três colunas que estão aqui, e o right, as duas outras que sobraram. Então, somando todas essas linhas, só vão contar seis, seis colunas também, aqui no caso, né, a primeira coluna para o menu, duas colunas, aí três colunas para o main e duas para o right, certo? E, aqui também, aí na segunda, no outro, né, na outra linha, menu novamente, para que a área do menu ficasse ocupando duas linhas. Footer foi colocada para as outras cinco partes, né, então, que o rodapé para ocupar as outras cinco partes. Então, olha só como foi simples construir o menu, né, construir o layout, né, foi bem simples construir o layout com o grid. O grid gap é a divisão, né, entre essas linhas, é esse espaçamento que tem entre os elementos, tá? O grid gap foi colocado em dez pixels para dar esse espaçamento aqui. Se eu diminuir isso aqui, por exemplo, colocar aqui em cinco pixels e mandar rodar, olha só, ficou mais próximo dos elementos, né? O, a parte externa, ele continuou com o padrão dele, que é, né, que foi colocar o, continuou, né, com um pouquinho mais largo. Mas a parte interna, né, divisão interna entre os elementos, que seria o grid gap, ele aumentou para dez aqui, né, Eu vou poder deixar dessa forma, se eu aumentasse aqui para vinte, ele iria ficar maior ainda, olha só, tá mais longo, não é mais longe. Ok, então, posso ir alterando isso aqui para fazer os testes, né, os testes aí, você vê de uma maneira como melhor fica o seu elemento. O background cover, isso aqui é a cor de fundo dos elementos, né, foi escolhida essa cor aqui, já falamos sobre cores também na aula passada, né, relembrem lá. E o padding de dez pixels, o que que é o padding? É o espaçamento entre a borda interna e o conteúdo, né, que foi colocado em dez. Se fosse colocado em cinco e ficaria mais próximo, e ficaria mais próximo aqui, vou rodar, olha só. Então, na verdade, o, é, ah tá, deixa eu explicar melhor isso aqui, o padding aqui do grid container, né, do grid container, né, do grid container, que é o do anterior aqui. Então, aqui, onde foi colocado, ah, o, 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 aquele espaçamento, né, para ficar igual o daqui. Então, se eu quiser que o grid gap e o, a parte externa fique do mesmo tamanho, eu vou colocar aí os dois do mesmo tamanho. Então, vinte, então, pra gente ver, então, ó, vinte agora ficou padrão aqui. É, eu estava, o, se eu colocar a propriedade padding nos elementos, né, nas divs mais internas, no caso aqui, como vocês viram, né, na classe, nessas divs mais internas, e tem um, e tem dois, e tem três, aí sim, o, seria o espaçamento interno aqui, entre a borda interna e o conteúdo, né. Então, ok. Vimos aqui, então, que facilita muito a criação do layout, né. O, 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 o grid, né, a propriedade grid, que foi adicionada há pouco tempo, inclusive, ele não serve, ele não, 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 não roda, nem todos os navegadores, navegadores antigos têm dificuldade para rodar isso, mas vai funcionar bem nos navegadores mais novos, tá. Então, aqui, ó, grid container, a div, as divs, né, as divs que são filhas do grid container, ou seja, as grid internas, é, isso aqui é a cor delas, né, a cor clarinha, essa cor que foi colocada aqui é aquela cor, ali, né, a cor azul mais escura, se eu for colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui um E3, por exemplo, só para vocês verem que vai mudar ali, não mudou, deixa eu, vou mudar mais aqui, então, vou colocar aqui, 72, olha só, mudou, né, a cor de fundo ali, foi alterada, né, porque eu alterei ali o valor da cor, aí, aqui, também foi usado RGBA, né, RGBA para, para a cor do, 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 do background do, do elemento, o que que foi colocado aqui, foi colocada uma cor branca com opacidade 0.8, certo, vou colocar uma cor branca com opacidade 0.8, se eu colocar essa opacidade 0.1 aqui, ele ficar transparente, ia ficar quase da cor de fundo, olha só, tá vendo, ele ficou, né, quase com a cor do fundo, porque ele tá bem transparente, se eu colocar aqui 0.5, ele vai ficar metade, olha só, então, ele ficou um branco, né, só que com, isso aqui é o branco transparente, né, não é, não é que eu estou mudando a cor dele, a cor é 255, 255, 255, ou seja, branca, né, no RGB, né, o valor vai de 0 a 255, 0, se fosse 0, 0, 0, 0, seria preto, né, e 255, 255, 255, 255, branco, e aí as variações intermediárias formam as cores que a gente quer fazer, né, então, aqui é a opacidade, o ar do RGBA é o grau de opacidade do elemento, então, se eu colocar quanto maior o grau de opacidade, mais opaco ele fica, quanto menor, mais transparente ele fica, então, vou colocar aqui, vai de 0, de 0 a 1, né, então, todos esses intervalos aí, a gente vai colocando os valores, então, 0, 7 ficou assim, né, e assim vai, o alinhamento do texto foi colocado com central, com central, center, textualing, né, os elementos todos, o padding foi colocado em 20 pixels, então, ou seja, esse espaçamento aqui entre a borda interna e o conteúdo, e 0 aqui é para aquele, tá, o 0 aqui seria o da esquerda, mais ou menos por aí, né, então, ele tem o grau aqui de padding, vai variar, né, na medida que a gente for colocado aqui, se eu tirar isso aqui, ele vai ficar um pouquinho para cá, se eu colocar novamente do jeito que estava, né, então, ele fez com que ele considerasse para todos os, é, para os lados menos para um lado, né, para o lado, se eu não me engano, o lado esquerdo, depois a gente pode testar isso e ver como funciona, o font size 30, então, a gente dá uma fonte do tamanho, foi escolhido 30 pixels para o tamanho da fonte, se você escolhesse aqui 3M, por exemplo, né, 3M, ficaria uma fonte maior, porque são três vezes a fonte normal do meu site, né, por exemplo, isso aqui é a fonte normal do meu site, então, ficaria três vezes o tamanho dele ali, vou colocar isso aqui, 1.8M, vou rodar, então, ele vai funcionar assim, ok, então, vocês viram como que foi fácil, né, construir um layout através do grid layout, né, isso é só o começo, né, das coisas aí, vou colocando, dentro das dívidas aqui, eu posso colocar o conteúdo que eu quiser, foi colocado texto, né, mas eu posso colocar outros conteúdos HTML, como nós já vimos em textos anteriores, aí, né, em exemplos anteriores, então, isso vai funcionar dessa forma, o suporte, então, os browsers que aguentam, são esses aqui, como eu disse, não são browsers, são mais recentes, embora não tão recentes assim, né, já tem versões, acho que, se não me engano, está na 80 e pouco, né, do Chrome, e assim vai, né, o Internet Explorer, agora, com o lançamento do novo Edge, acho que vai ser enterrado de vez, né, mas, se você pensar em sites antigos, o seu cliente usa navegadores muito antigos, então, não é o caso de usar o grid layout, tá, então, ó, os grids elementos, né, então, aqui, como a gente falou, já viu naquele exemplo, né, vai colocando as coisas assim, eu acho que já deu para entender bastante sobre isso aqui, né, um exemplo bacana, do grid, do CSS Grid, né, ou grid layout, é bem interessante de ver, o outro elemento que eu queria mostrar para vocês aqui, que faz parte também dessa possibilidade que nós temos de ter, criar, né, criar layouts bem completos e fáceis de fazer, é a propriedade Flex, é o Display Flex, nós vimos lá o Display Grid, né, e aqui nós temos também o Display Flex, que faz parte também do CSS mais atual, lá no próprio W3Schools tem também, né, falando sobre o Flex, mas aqui nós temos esse site aqui, o origamid, né, ponto com, Flex Box Guia Completo, eu achei bem interessante que tem os exemplos, tem como a gente fazer também as modificações que a gente quer fazer, para vocês entenderem bem, então, ó, o Display Flex, ele vai funcionar dessa forma, ou seja, eu tenho um, foi criado aqui, né, vamos ver o HTML aqui, opa, cliquei ele, ele sumiu, né, olha só, aqui então eu tenho um HTML, que com o Display Block, que é o Display Normal, né, Display Block é o Display Normal, como vocês já viram, a gente já viu isso algumas vezes, opa, deixa eu subir aqui só um pouquinho, isso, assim fica melhor, então, aqui, ó, Display Block, as divs, né, as divs, ou as, as sessões, como a gente já falou também, desse, seria uma div também, né, só que com um nome mais sugestivo, né, mais semântico, né, então, aqui, ó, nós temos uma div com a classe Container, o nome da classe Container, e classe Item 1, e tem, né, vários itens aqui, a mesma classe, para todos os itens de 1 a 4, então, isso é o padrão, né, o padrão das divs, dos elementos de bloco, de uma forma geral, é isso aqui, ou seja, ocupar toda a extensão do local onde eles estão, que local onde essas divs estão? elas estão no container, né, então, div class Container, então, é essa mais externa aqui, essa linhazinha em volta das divs, que são laranjadas aqui, né, então, essa cor laranjada, então, quando o elemento é de bloco, ele vai ocupar toda a extensão, como vocês estão vendo aqui, nessa segundo exemplo aqui, né, na propriedade Display Flex, foi colocado que a classe agora passou a ser Container Flex, certo, e os itens continuados mesmo, como que ficou a formatação CSS desse Container Flex, então, vamos ver aqui, então, o Flex, toda vez que tiver uma classe Flex, né, foi colocado aqui que o Display dela vai ser Flex, certo, então, quando foi colocado lá que a classe é Flex, também o Display passou a ser Flex, então, o Container tem essas configurações, de 400 pixels, margem zero alto, para ficar centralizado, borda um pixel só de CCC, que é essa linhazinha em volta, e, aí, então, ele foi colocado como Flex, o que, qual o resultado, o que aconteceu, então, ficou assim, ó, né, os elementos perderam a referência de tamanho, né, ficaram em linha, né, ficaram em linha, um do lado do outro, e, o tamanho deles ficou, referente ao seu conteúdo, né, somente ao seu conteúdo, então, quando fez isso lá, fez com que a propriedade Flex faz isso, né, então, a segunda, na segunda, no segundo exemplo, outro exemplo, na verdade, né, que nós temos sete elementos aqui, já foi colocado sete, é, sete divs dentro do container Flex, certo, só que agora eles ficaram um pouquinho maior, né, se eu diminuir isso aqui, deixa eu só ver se eu consigo pegar isso aqui, diminuir, é, acho que vou ter que diminuir a janela, beleza, acho que assim, deu, vai ficar melhor pra vocês entenderem, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a janela, mas, isso, vai dar pra entender assim, então, nesse outro exemplo aqui embaixo, né, esse daqui foi só colocado Display Flex, esse daqui foi colocado Display Flex, mas, foi colocado também, olha só, só esse daqui com sete, Flex, e foi adicionado mais uma clássica, Flex Wrap, Wrap, Flex Wrap, então, o que é que significa Flex Wrap? o que é que faz isso? Isso aqui faz o seguinte, o Flex, ele coloca um do lado do outro, o Flex Wrap, significa que ele vai ocupar, né, a extensão que ele precisar ocupar, então, não interessa aqui o tamanho, por exemplo, eu coloco um elemento, né, aqui foi colocado o nome Teste 1, Teste 2, então, ele vai ficar alinhado ao conteúdo, a palavra maior que tiver, vai ser a largura do meu elemento Flex, restante, vai ficando embaixo, né, o elemento maior que tiver ali dentro, vai ser o que vai ocupar, e o que é que acontece, o que é que acontece no Flex Wrap? O Flex Wrap, ele vai, ele não respeita, né, ele não respeita os limites, olha só, ele passou por cima da, da div, da div container, da container, né, que ele está dentro, então, olha só, tem várias divs aqui dentro, ela não coube dentro do container, então, ela passou por cima, extrapolou o limite da, da minha div, certo, então, o Flex Wrap faz isso, tá, e aqui embaixo, nós temos outro exemplo, parecido, só que agora, ele houve uma quebra, ele não coube aqui, ó, foi até o 4, passou o teste 5 para baixo, se eu aumentar a tela aqui, não sei se vai aumentar o suficiente, para ele, caber o teste 5 lá, vou ver se vai, acho que não vai caber, tá, o teste 5 não coube, porque ele definiu um tamanho fixo aqui, para o elemento, olha só aqui, então, esse daqui, não, na verdade, olha só, pessoal, desculpa, eu acabei errando, é o Flex Wrap, é que faz dar a quebra de linha, esse daqui, container flex, ele continuou, só que ele continuou, como o conteúdo, a palavra teste, né, ela é a maior palavra, que está dentro da div, então, ele acompanhou o tamanho, dessa palavra, não coube dentro, ele passou para cima, o Wrap faz dar, essa quebra de linha, o Wrap, ele faz, né, então, não coube ali, ele tem uma quebra de linha, e, trouxe para baixo, e faz com que, os elementos, fiquem, né, todos alinhados ali, e, passe para baixo, quando não couber, então, o Flex Wrap, a, propriedade, Flex Wrap, faz isso que acontecer, vamos ver aqui, como é que funciona, então, o Flex Wrap, simplesmente, adiciona a propriedade, Flex Wrap nele, né, depois, nós temos o Flex Item 1, Flex Item 2, olha só, vamos ver, então, como é que vai funcionar, isso aqui, daqui para baixo, então, aqui, nós temos o Flex, aqui, nós temos uma propriedade, Flex Item, se eu colocar aqui, tudo Flex Item 1, né, então, foi colocado 3, 3, 3 divs, né, cada uma delas, e foi colocado aqui, ela pertence à classe, Flex Item 1, que, no CSS aqui, indica que, a propriedade Flex, tem o valor 1, certo, propriedade Flex, com o valor 1, faz com que ele ocupe, ele divida, né, o espaço, com os elementos, que estão dentro da div, só aqui, ó, o item que foi colocado, aqui, margem 5, então, por isso que tem, essas diferençazinhas, esse espaçamento, entre os elementos, tá, background, tomato, para ficar, né, esse laranjado, aqui, meio vermelho, meio laranjado, aqui, alinhamento, center, né, e font size, 1,5M, então, aqui, ó, então, quando ele tem Flex, item 1, né, desse jeito aqui, né, com a propriedade Flex, valor 1, ele faz com que, divida em partes iguais, os elementos aqui, ok, e ocupe, mesma quantidade de partes, dos elementos, né, se eu coloco, 2, olha só, aqui, eu venho aqui, eu quero que essa, do meio, seja maior, maior um pouco, do que as outras, então, vou colocar aqui, 2, olha o que vai acontecer, com ela, ele vai atualizar, automaticamente, aqui, olha só, então, ele pegou, essa daqui, o dobro das outras duas, né, então, as outras duas, ficaram ocupando partes menores, e essa daqui, ocupou, duas partes, certo, então, assim que funciona, se eu colocasse, 2 aqui, também, opa, peraí, 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 opa, não tinha um não, 2, tá, 2, olha só, o que aconteceria, opa, então, ele ficaria maior, e, o elemento teste 3, só que ficaria pequenininho, se eu colocar tudo 2, daí, vai ficar igual, teste 1 de novo, quer ver, né, ficou igual, flex, e tem 1, por quê? Todos os elementos são iguais, então, isso, para isso, que vai servir, né, esse, a propriedade flex, lá, o valor da propriedade flex, se eu colocar 1 no último, ele vai ficar assim, se eu colocar 1, 2, aí, então, ele faz essa divisão da área, com os elementos, que tem dentro daquela div, aqui, olha só, teste 1 ficou pequeno, 3, e o 2 ficou maior, porque eu coloquei flex item 2, nesse elemento, no original, nesse site, aqui, não tem, não tem essa parte, do flex item 2, eu acrescentei, depois, para fazer um teste, então, só tinha flex item 1, aqui, dessa forma, eu só copiei isso aqui, mudei para 2, para dar esse exemplo, para vocês, ok, então, isso é, a propriedade flex trabalhando, então, através disso aí, olha só, através só dessas propriedades, que foram mostradas aqui, já dá para pensar em layouts, em layouts aí, ainda tem muitas outras coisas, na propriedade, como nós vamos ver, aqui, logo mais abaixo, tem o flex direction, que vai trazer, vai organizar os elementos, em forma, como se diz, em forma, em ordem, crescente, ou decrescente, inversa, ou normal, então, se eu não coloco nada, o flex direction, ele vai ser um row, vai ser um flex direction row, que vai trazer, ou simplesmente, vai funcionar, como se fosse uma linha, né, então, olha só, o row, flex direction, como foi colocado como row, vou subir aqui só um pouquinho, o reverse, depois nós vamos ver, row reverse, que é esse segundo exemplo aqui, né, então, olha só, aqui, row, a primeira, foi, colocou a classe container, row, né, então, faz com que ele funcione, como uma linha, né, os elementos estão ficando em linha, se eu colocar mais um elemento aqui, olha só, eu posso fazer isso, né, o bom dessa ferramenta aqui do origamid, é isso, né, você pode, fazer teste, ó, vou copiar aqui, vou colar, ele vai atualizar, antes de eu mexer aqui, tá, vou colocar o 4 ali, 4, então, enquanto eu couber os elementos, ele vai colocando eles ali, né, enquanto ele não couber mais, o que que acontece quando ele não couber mais, vamos ver o que que acontece, vamos copiar isso aqui, tudo, e vamos colar aqui, né, tá, vamos ver o que que acontece, olha só, ele vai ainda colocando, né, a hora não cabe mais, vamos ver o que que acontece quando não couber mais, né, vamos lá, esperar um pouquinho, ele atualizar, ainda não, ainda coube ainda, coube ainda, não, não coube mais, já começou a dar problema ali, olha só, quando não coube mais, ele vai extrapolando o tamanho, ele ultrapassa o tamanho, por quê? Porque ele não ficou com propriedade, wrap, certo, só para relembrar aí, ele não ficou com wrap, opa, não ficou com wrap, então o que que acontece, o que que eu poderia fazer para esse aqui ficar com wrap, deixa eu colocar assim, flex, vou colocar aquela propriedade aqui, flexwrap, propriedade flexwrap, só para a gente rever aqui, propriedade flexwrap, flexwrap, wrap, né, vamos colocar isso lá, flexwrap, wrap, beleza, então vamos esperar ele atualizar, já atualizou, ou eu coloquei no lugar errado, não, isso aqui mesmo, não é, tá, então flexwrap, wrap, o que que aconteceu aqui, então, ele, enquanto poube, ele foi colocando, né, enquanto poube, ele foi colocando, quando não coube mais, ele ouve uma quebra, e vai adicionando, e quanto for cabendo, ele vai colocando também, né, e quando não couber mais, é que ele vai passar para outra linha, então é isso que acontece, né, com flexwrap aqui, com a propriedade, flexwrap, um row, o reverse, por sua vez, é o contrário, ou seja, o elemento está lá numa posição, ele vai inverter tudo isso, né, ou seja, está lá, um, dois, três, né, naquela ordem que você adicionou os elementos, você quer que apareça de forma inversa, vai colocar, flexwrap, row, reverse, certo, row, o colume, o colume é igual, né, o flex direction, colume, ele é igual ao elemento, como se fosse um elemento de bloco, ou seja, vai ocupar o espaço que ele, né, ou conseguir, que ele couber ali, e vai colocando os outros, embaixo, embaixo do outro, reverse, faz o contrário, ou seja, coloca o último primeiro, e coloca os outros, um debaixo do outro, então isso, é as propriedades, né, a propriedade para a gente poder colocar, não necessariamente tem que ficar criando classe, como a gente colocou aqui, poderia ser, né, num mesmo elemento, colocar, essas propriedades, naquele elemento específico, que você está trabalhando, né, vamos continuar, então vendo, o flex wrap, aquilo que nós já falamos, ou seja, ele não coube aqui, né, olha só, os três elementos aqui não coube, né, então, como ele não está no wrap, olha só, se eu não colocar nada, o padrão é no wrap, no wrap, por quê? Não, né, não dá quebra, então ele vai ficar passando, com a propriedade wrap, ele vai, o que passar, vai ser colocado embaixo, e vai ocupar toda a extensão, por quê que ele está ocupando toda a extensão, porque aqui embaixo, foi colocada a propriedade flex1 nesse item, olha só, flex1, então ele vai ocupar toda a extensão, do elemento, flex1, e faz com que, o item se expanda para o tamanho máximo onde ele está, certo, então flex1 vai fazer isso, por isso é que houve o wrap, ou seja, houve a quebra, e ele ocupou todo o espaço aqui, que foi possível ele ocupar, digamos assim, né, o flexflow, flexflow é quando a arca é lá, né, vamos ver o que que ele faz aqui, então ele aceita duas, dois valores, o row, o no wrap, né, flexflow, então ele coloca o conteúdo em linha, não permite quebra de linha, então é aquele mesmo processo do no wrap, né, no wrap, então, flexflow, no, row, row no wrap, então é aquele negócio, não permite quebra de linha, o coluno no wrap, né, ele faz com que não, que não haja quebra na coluna, ou seja, o tamanho aqui, se passar o tamanho da coluna, não vai haver quebra, se não, aqui no caso em linha, aqui em coluna, né, o, essa parte de baixo, coluna, no wrap, né, row wrap, deixa eu ver aqui como foi colocado os outros dois elementos, só no HTML pra gente dar uma olhadinha, olha só a primeira, né, nessa primeira, no primeiro exemplo, tá, nesse primeiro exemplo foi colocado assim, a classe dele, container, container, row, now wrap, no wrap, então, row no wrap, então, ou seja, na linha não haverá quebra, então, ele, deu, uma, ele passou, né, ou seja, o elemento sobrepôs aqui ao local onde ele está, no caso do flex row, aqui nesse segundo exemplo, foi colocado container, wrap, aí a quebra, então, nesse caso aqui, houve uma quebra na linha, da mesma forma que a gente já viu anteriormente, em outra propriedade, wrap e no wrap lá, né, então, aqui, nesse outro, de baixo, foi colocado um column, container, column no wrap, então, o que que acontece quando eu coloco o column no wrap, então, ele faz com que o item ocupe, como ele está também com a propriedade flex 1, deixa eu mostrar aqui pra vocês, está com a propriedade flex 1, e está com o column no wrap, né, então, o que que ele faz, ele faz com que na coluna não haja, ele ocupe toda a coluna, ou seja, ocupe toda a extensão, e fica um debaixo do outro, né, então, isso são propriedades, pessoal, que vocês vão ver, então, na propriedade flex, não vou me alongar muito mais aqui, porque é só vocês estudarem ela, como que ela funciona, vocês vão poder criar também layouts, como a gente já falou anteriormente, layouts bastante ricos, e com, e, com, facilidade, né, usando poucas propriedades, você consegue muita coisa, utilizando isso, olha só, aqui tem exemplos do flex start, flex end, né, flex start, coloca no começo, flex end, vai colocar os elementos, tudo final da div mãe, da div que está englobando, o center, vai colocar todos eles no center, no centro, olha só que interessante, o justify content, é o space between, no espaço entre, ou seja, se você, colocar, justify content, e com espaço, entre, então, ele vai, né, colocar os elementos, e colocar um espaço entre os elementos, e organizar os justificados, né, então, isso é, é muito tranquilo, de se trabalhar, utilizando esse tipo de propriedade, não funciona em todos os navegadores, também, navegadores mais recentes, mas, bem interessante, de se trabalhar, olha só aqui, o space between, né, tá aqui, e esse outro, é o space around, ou seja, space around, ele vai colocar, justificado, no espaço, é, mesmo, espaço entre, e ao redor, também, né, vai funcionar dessa forma, esse outro aqui, com flex 1, olha só, então, aqui com o space around, sem flex 1, agora, o space around, e mais ainda flex 1, ele vai ficar dessa forma, né, alinhar todos os elementos, aqui, aí vem, o flex start, olha só, flex start, vai colocar no início da div, ela só tem uma div, porque ela é grandona, né, ela coube todos os elementos no início, então, ficou todos alinhados no início, a outra aqui, flex end, vai colocar todos no final, né, no centro, aqui, de forma, é, né, então, ó, bitwin, né, space bitwin, column, né, nesse caso, né, around column, o column com flex 1, então, olha só, é bem interessante, né, bem fácil de trabalhar, olha só, around com flex 1, né, aqui, esse aqui, ó, é container, space around e column, então, aqui, ó, no CSS, ele vai usar essas três classes, container, container, que é essa aqui, colocando 420 de largura, zero out, essa daqui, né, o display dela é flex, e a borda, né, essa, 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 esse, essa seção, né, que foi colocada aqui, tá configurada dessa forma, a outra propriedade, foi colocada, outra classe, foi colocado space around, space around, então, space around, ele vai colocar a propriedade, justify content, space around, né, a forma de, de espaçamento, né, do conteúdo, de justificação, né, de justificar os conteúdos, vai ser space around, e, a última classe, foi colocada, é, column, né, column, column, ele faz o que, ele vai colocar, a altura mínima de 200 pixels, né, vai ficar um pouquinho maiorzinho, e flex direction, column, então, se eu quero que ele fique alinhado em coluna, flex direction, column, se eu quiser que ele fique em linha, flex direction, row, só que, ele nem precisa, porque o flex direction, row, já é padrão, né, já é padrão, então, se eu não coloco, o flex direction, column, significa que ele é o flex direction, um row, né, então, não precisa colocar, porque é padrão, ok, então, é isso aí, né, vocês vão ver, então, que vai ficar muito mais fácil, de organizar os itens, aqui, por exemplo, a gente tem um problema, que muitas vezes, a gente quer fazer, é criar um layout, que acompanhe o tamanho da div, essa div aqui mesmo, tem mais conteúdo, do que as outras, então, naturalmente, né, o padrão, as outras formas, a gente, ali, de a gente trabalhar, né, ficaria dessa forma aqui, a maior, como o espaço, né, o flex, com alinhamento, né, flex start, ou seja, ele vai ocupar, esse aqui é o padrão, se a gente for trabalhar, com outras formas, de alinhamento, que não seja, o flex, né, então, ele vai fazer, o que? ele vai fazer desse jeito, ele vai acompanhar o conteúdo, certo, agora, com o flex stretch, por exemplo, então, o que ele vai fazer, ele vai alinhar os itens, ó, flex stretch, então, ele faz com que, as divs, que não tem conteúdo suficiente, sejam também preenchidas, ou seja, fica tudo, alinhadinho, tudo bonitinho, assim, certo, então, ó, tem outras formas de fazer, né, se você julgar necessário, mas esse daqui, é um jeito bacana, de trabalhar, com layouts, flex end, flex center, baseline, né, então, isso tudo vai trazer, ó, o flex column, e assim vai, então, ele explica várias formas de trabalhar aqui, né, aqui, ó, para trabalhar, então, justificado um elemento no centro da div, né, ó, facilita muito, para a gente justificar, uma coisa no centro da div, dá muito trabalho, mas, com, o, a linha item center, o justify content center, ele vai ficar centralizado, se tiver utilizando o display flex, certo, então, pessoal, né, depois vocês podem utilizar, esse, esse site, para vocês, aprenderem ainda mais, sobre o flex, ser bastante coisa, né, ele ia ocupar bastante o nosso tempo aqui, mas não é essa a intenção, hoje, a intenção, então, é mostrar para vocês, essas propriedades, display flex, display grid, para vocês verem, as possibilidades enormes, que a gente tem, de criação de layout, né, de forma de criação de layout, aí, e vai fazer, vai facilitar, e muito, quando a gente quiser criar um site, e quiser organizar, o conteúdo visual dele, de maneira mais, eficiente, para os nossos clientes, ok, então, por enquanto, né, é só aí, nessa aula, lá na próxima, nós vamos continuar falando um pouquinho mais, sobre outros elementos, aí.